Porto Alegre é agora! Tu já pensou em ter teu próprio negócio? Não é fácil. A burocracia e a falta de informação podem acabar fazendo o teu sonho um pesadelo. Cerca de 80% das micro e pequenas empresas que abrem no Brasil fecham já no primeiro ano. Para mudar essa realidade, nosso programa de governo quer te ensinar a empreender. Para isso, vamos criar a Escola do Empreendedorismo. A Escola do Empreendedorismo virá para ser tua parceira em coisas simples e decisivas. Quer conhecer mais ideias e outras propostas? Acesse o site www.joandeli.com.br E vem comigo agora construir soluções para os problemas da nossa Porto Alegre.